E é isso aí, meus amores! Mais uma vez no Camarim com Camila Cleo e a minha convidada de hoje, Helen Cortez. Eu gostaria muito que ela se apresentasse para vocês. Tudo bem, Helen? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. E o seu assunto é de suma importância. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse o que é o realinhamento. Tá bem, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Helen Cortez, como a Camila acabou de dizer. Eu sou de formação fisioterapeuta. Venho há 20 anos estudando dentro da área da saúde e da terapia integrativa. Hoje estão em evidência para a resolução dos processos de doença. E foi todo esse estudo, né? Vivenciando doença, falando de doença, ouvindo de doença, que me permitiu desenvolver essa técnica de realinhamento, né? Então, o que é o realinhamento? Que é a pergunta que mais me fazem, né? O realinhamento é uma técnica de toques terapêuticos. Como eu costumo dizer, sou fisioterapeuta, utilizo as minhas mãozinhas, né? Então, através desse toque diferenciado, nós conseguimos entrar na frequência eletromagnética do paciente e assim modular essa frequência para um estado que conveja para a saúde ou mais próximo dela. Então, esse é o realinhamento. Ele reequilibra os nossos corpos. Corpo energético, corpo emocional e nosso corpo físico. E quem pode recebê-lo, né, gente? A gente tem essa dúvida. Todos? Não existe contraindicação para realinhamento. Aliás, todos deveriam fazer, tendo ou não, algum processo. Normalmente, as pessoas procuram por um processo de adoecimento por eu ser fisioterapeuta. Mas quem já tem a consciência da prevenção, né? Que é isso que prega a saúde integrativa. Foca em prevenção. Quem já tem essa consciência vai sem ter uma doença, sem ter um processo de adoecimento. Então, qualquer pessoa pode fazer, inclusive animais. Exatamente, gente. Olha, vou falar para vocês. Quando eu soube da Ellen, eu fui recebida no consultório dela. Delicioso. Eu vou falar como é que eu me senti, Ellen. Eu não sabia do que se tratava. Fui no escuro. Tinha uma marca, uma musiquinha dos anjos. E ela falou, deita e depois nós vamos conversar. Então, ela não queria sentir nada meu. Ela queria sentir primeiro a minha energia para depois saber mais do meu histórico, digamos assim. Eu não fui nem por prevenção e nem para sanar um problema instalado. Eu fui a convite dela. Gente, eu estava com os olhos fechados porque ela pediu para fechá-los. E eu sentia o bater de asas de anjos, como eu tinha te dito. Não foi, Ellen? Eu saí de lá mudada. Maravilhoso, Ellen. O realinhamento, as pessoas, por fechar os olhos, quando a gente tira o visual, a gente foca a atenção no que está nos acontecendo. E quando você me permite te tocar, você me permite invadir, digamos assim, a tua energia, você tem sensações, emoções diferenciadas. Que é o que você sentiu. Cada um tem uma sensação, um sentimento. Cada um expressa de uma forma. Tem pessoas que dizem assim, ao levantar da maca, eu deixei meu corpo ali. E é muito interessante porque é um esvaziamento total. A gente consegue liberar aqueles fardos que a pessoa vai acumulando no passado e que muitas vezes não sabe. Que muitas vezes não tem consciência. E que vai convergir para a doença na somatização. Exatamente, gente. O que essa paciente, cliente, disse para a Ellen, é o que eu imagino, sabe? Um tronco encarquilhado que ela deixou naquela maca e saiu plena e leve. É assim, de repente nós não precisamos atravessar a vida, essa seara, com aquela casca grossa que não nos pertence, não é, Ellen? Exatamente. E quem não sabe disso? Como é que você elucida? Digamos que uma propaganda para elucidar as pessoas, que elas não precisam carregar fardo nenhum na vida. Exatamente. Ninguém precisa carregar fardo. Nós temos as nossas percepções. Desde a vida uterina, através da nossa mãe, do que ela vê, do que ela nos passa. E depois as nossas próprias percepções. E vamos acumulando, o que eu gosto de falar, de copinhos dentro de nós. Então nós temos copinhos. Copinhos de raiva, copinhos de amor, copinhos de todas as emoções e sensações que conhecemos. Ao longo do tempo, à medida que nós vamos tendo nossas próprias percepções de vida, nós vamos enchendo. Mais um, mais outro. E esse encher, esse extravasamento, vai provocar alguma coisa. Ou de ordem emocional, ou de ordem física. Quando a pessoa vai, sem ter nada, digamos assim, vai fazer um realinhamento. Só por querer estar em paz, que é o que eu mais ouço. Querer estar tranquilo, querer estar em paz, ter clareza mental no seu dia a dia, ela já começa a diminuir esses copinhos que podem já vir a estar extravasando. Então, o realinhamento faz isso. O realinhamento vai procurar no seu corpo, na tua frequência, na tua energia, na energia que você emite, e a gente vai falar como é isso também, na energia que você emite, essa estagnação. Qual é o sentimento que está estagnado? E o que ele vai adoecer? E quando, após o realinhamento, a gente conversa, às vezes, a princípio, não faz muito sentido. Mas depois, a pessoa fala, meu Deus, é isso mesmo. Porque começa uma liberação. É uma cascata de coisas que começam a ter lembranças, vira tona. Mas não por mal. E sim, para ela saber que aquilo estava encalacrado. Eu costumo dizer que o realinhamento, ele promove uma mudança sem dor. Porque muitas pessoas não querem falar. Não querem expor o que elas acham de ruim que elas têm. Ou expor os seus problemas pessoais. Muitas pessoas são assim. Eu, inclusive, sou assim. E o realinhamento permite esse esvaziamento sem que você precise expor. Eu passo a conhecer você sem você expor aquilo. A sua mazela. Isso. Ninguém está aqui, às vezes, de contar a mazela. É revivê-las novamente, né? Então, ele muda sem dor. Sem sofrimento. Isso é o principal. Quem hoje quer sofrer? Não, ninguém. Ninguém. Mas, às vezes, não tem como, né, gente? Não é só o nosso desenvolver desses copinhos extravasando, como a Ellen nos disse. São pessoas que conhecemos ao longo do caminho da vida. Que vão ajudando a encher os copinhos, né? Sim, é a nossa percepção de vida. É a nossa percepção de vida. Porque, eu falo, a gente não tem como lidar com o que o outro nos faz. O outro é o outro. Mas, eu tenho que lidar com o que o outro provocou em mim. Então, se eu senti uma raiva absurda e eu me vi de mãos atadas, eu não pude fazer nada, essa raiva vai transbordar algum dia em algum órgão. Ou no meu emocional. E onde é a somatização, né? Onde se dá a somatização das doenças. Os nossos três corpos, né? O processo de adoecimento, ele começa assim. Você tem toda essa percepção da sua vida. Seu campo eletromagnético vai sendo estagnado em determinadas regiões. Estagnado significa parado. Vai tendo energia parada. Essa energia parada, ela é suscetível. Ela é moldada, né? Aí você ouve mais alguma coisinha que você não gosta. O que essa raiva gera? Por exemplo, estou usando a raiva que é o mais comum, né? O que essa raiva, por exemplo, gera no seu emocional? Você se torna irritado. Você pode desenvolver, né? Alguns processos de adoecimento que mais a gente conhece, que mais a gente se fala, né? Ansiedade, depressão, bipolaridade. Por se ver, em algum momento da vida, de mãos amarradas. Aí você não enxerga isso também. Aí vem o quê? Uma doença no corpo físico. Porque é preciso mostrar pra você. Mas você não sabe ver. Então, de todo jeito, você fica de mãos amarradas. Exatamente. É uma úlcera que aparece no seu órgão interno, no seu estômago. Vai ser algum problema no intestino. É um câncer. Um câncer. Eu estou sendo assim, bem leve pra falar pra vocês. Mas realmente, os cânceres se desenvolvem em ambientes anaeróbicos, onde não existe oxigênio. E a raiva, a tristeza, faz com que percamos oxigênio também, gente. Acreditem ou não. Sim, altera todo. Eu estou falando de uma forma orgânica, tá, gente? É, a gente fala de biologia. Biologia, é, é. A gente volta lá pra parte da escola. Então, o campo eletromagnético, né? Que a gente mobiliza no realinhamento, já é formado por uma organela que a gente tem nas nossas células, né? Que é a mitocôndria, que dentro da área da saúde é, nossa, a organela, né? Que promove a nossa... Já que você está falando de mecanismo aeróbico, anaeróbico, né? Que promove a respiração celular. Agora, veja bem, nós temos cerca de 10 trilhões de células. 10 trilhões de pontos conferindo energia. Imagina esses 10 trilhões sendo mobilizados. Exatamente, gente. Olha, tudo é intrínseco. O que eu falo no canal sobre oxidação de células radicais livres, a tristeza, a raiva, os sentimentos que nós não dominamos, nesse vórtice que somos nós, vão fazer isso. Vão oxidar as células. Vem. Velhice. Doença. A galope. Não é devagarzinho, tá, gente? É isso que a Ellen faz com o nosso corpo. Não adianta só a creminha que eu conto pra vocês, tomar suco de limão, antioxidantes. Precisa realinhar como um todo. Comigo e com ela, tá, gente? É, foi. E eu vou fazer as vertências da nossa vida em todas elas, né, Ellen? Sim, sim. É isso aí. O que a gente consome, né? A nossa alimentação. Tudo isso altera na nossa vida. Tudo, tudo. Eu falo, eu não vejo mal nenhum em você ir a um médico, por exemplo, tomar um remédio. Eu não vejo mal nenhum, porque tudo que existe é porque a gente precisa, né? Mas hoje a própria medicina já tem a medicina integrativa, né? Então, graças a Deus hoje, né, eu tenho profissionais da saúde que me encaminham pacientes, porque estão vendo, estão tendo consciência de que aquela via dita normal não está funcionando e que tem algo além disso. Então, é esse algo além disso que nós vamos desvendar no corpo do paciente. E a partir do momento que ele tem entendimento, ele tem a chance de ser uma pessoa diferente. Ele tem a chance de começar a disseminar a sua doença, de retroagir esse mecanismo. É isso aí, gente. Os profissionais alopatas, eles fazem o melhor, mas eles não abarganham, de repente, tudo e pedem o auxílio da medicina integrativa, digamos assim. Acho que todas as vertentes, caminhando juntas para o bem do paciente, é o que mais vai dar resultado, né? Com certeza. Não adianta um medicamento alopata se a alma dela está minada com tristeza, com raiva, com rancor, não é assim? É o que nós falamos da equipe multidisciplinar, né? Isso é uma equipe multidisciplinar, é olhar para um paciente como um todo, não só como um corpo físico, né? Como o que eu estou enxergando. Você é muito mais disso, você tem mais dois corpos para ser olhado, né? Você tem o seu corpo emocional e você tem o seu corpo energético. Exatamente. O corpo físico, às vezes doente, tratado alopaticamente, homeopaticamente, a pessoa vai continuar triste, chateada, rancorosa, com amargura, de repente, desde a infância, ou de repente, aconteceu alguma coisa na vida dela, o remédio não vai curá-la totalmente. Precisamos de abraçar outras formas. Com certeza. E aí, o que acontece? Aumenta-se remédio, remédio e remédio. E o remédio faz o quê? Tira o oxigênio do seu organismo, isso é verdade, gente. O remédio, ele dá um tiro de canhão contra aquela doença, mas ele libera tantos radicais do organismo que você vai acabar adoecendo de outra maneira. Me desculpem os médicos aí, eu acho que tudo caminha junto mesmo, mas é que nós sabemos que é assim. É, é o que nós falamos, nós somos contra remédio, porque se precisarmos, nós vamos tomar remédio, né? Nós somos contra o uso desenfreado disso, porque existe mais coisa a ser olhada, né? Antes de oxidar, como você diz, gosto dessa palavra também, antes de oxidar, eu preciso olhar uma outra parte desse paciente, que é o que nós conseguimos olhar com o realinhamento. O realinhamento, ele existe há sete anos, né? Nesses sete anos, ele vem sendo testado, testado de diferentes formas de aplicação, porque nós fazemos à distância também, né? E em todas as formas de aplicação, mesmo sem conhecer, eu geralmente não quero saber da vida da pessoa antes, é sempre depois. E é interessante que as pessoas chegam no consultório querendo falar, querendo falar, né? Então são pessoas que já queriam uma terapia, assim, de um junguiano, um freudiano. Ou, por vezes, estão vindo de um processo de terapia, né? E eu falo, calma, primeira coisa, deixa eu tocar? Depois a gente conversa, porque depois do toque que ela se apresenta, que ela vê na frente dela uma pessoa diferente do que o que ela enxergava, às vezes a pessoa nem tem mais vontade de falar, porque ali já resolveu o porquê, né? O porquê. A gente tem, eu acho que eu não vivia a fase do porquê, naquela época as mães eram mais castradoras, né? Você não tinha o porquê, não existe o porquê, você vai ficar aí, porque eu quero. Porque eu quero. Porque eu quero. Então eu trouxe a fase do porquê pra minha vida adulta. Então eu sempre perguntei, mas porquê essa pessoa gerou um processo de câncer, por exemplo, naquele órgão? Por que aconteceu isso com ela? Por que ela perdeu um membro e não o outro? Então tem um sentido biológico pra isso. Exatamente esses copinhos que vão enchendo, que direcionam essa estagnação pra alguma coisa, pra algum órgão, né? E aí a gente tira essa estagnação. E isso é muito bacana. E como eu falei pra você aquele de... Eu falo que eu não sei estalar os dedos, eu não consigo fazer barulho. Mas é exatamente isso. É um estalar de dedos pra muitos processos. Inclusive, no próximo bloco, quero que a Ellen nos conte sobre o atendimento à distância. Haja vista muitas pessoas não gostarem de ser tocadas. Daqui a pouco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.